Vamos ao vivo com Alfredo Neto, o Alfredo chega agora trazendo informações pra gente do setor policial, a gente começa falando agora de uma violência doméstica, Alfredo Neto, infelizmente um homem foi até a casa da ex, provocou perturbação de sossego no portão da vítima e acabou preso. Isso mesmo Ana, o homem acabou indo ontem à noite na casa da ex-mulher, ele que estava ali alcoolizado tentava de todo jeito reatar o relacionamento, a mesma que não queria voltar com esse cidadão acabou chamando a polícia. Isso aconteceu na Viela 1, ali no Jardim Roriz, próximo à Lagoa Maior, aonde a polícia militar foi chamada, a rádio patrulha chegou no local e constatou que o homem estaria lá no portão da vítima. Para os policiais, a mulher falou que o homem estava lá fazendo uma baderna, batendo no portão, chamando a mulher a todo custo, mulher essa que acabou sendo levada pra delegacia junto com o autor, aonde registrou o boletim de ocorrência, porque para ela, ela não aguentava mais as perturbações do ex. E ontem Ana, também tivemos um furto registrado no bairro Jardim Alvorada, em uma oficina, aonde o proprietário da loja chegou ali na Avenida Ranuco Marques Leal e constatou que um homem estaria, um homem de 43 anos, estaria furtando a fiação elétrica do local, estaria mexendo no padrão de energia para furtar os cabos elétricos. Nesse momento, o proprietário da loja segurou esse homem de 43 anos e chamou a polícia militar. A polícia militar que foi até o local, a rádio patrulha, deu voz de prisão ao homem que tem uma extensa ficha criminal, Ana. Tem várias passagens por furto, tentativas de furto, postes de entorpecentes para o consumo pessoal, homem esse que recebeu a voz de prisão e foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante, Ana.